Meu nome é Torajo e desde o começo desse mês eu venho postando shorts todos os dias aqui no canal com o objetivo de tentar chegar a 100 mil inscritos Para com isso cara, você nunca vai ter um canal grande Desiste logo, vai se formar, faz uma faculdade, tomar juízo, arrume um trampo decente irmão Isso aí não dá dinheiro não cara Em pleno 2022, ano da tecnologia, ano da copa do mundo E pessoas querendo furar a sua bolha do sonho Você tem título de eleitor cara? Ano das eleições? Ano do... você conhece o Elon Musk cara? Tá construindo foguete pai E você querendo estragar o sonho dele? Nunca deixe ninguém desacreditar dos seus sonhos Se o cara tem um sonho, deixa o cara sonhar Você sabe quantas horas ele trabalha para postar uma animação Entrega os vídeos do cara, aumente o CPM do cara, do meu também Fala animalucos! Queria parabenizar aqui o canal Torajo pelos mais de 100 mil inscritos Ó, eu como animador fico muito feliz em ver um colega crescendo tanto assim E eu previ isso aqui nesse vídeo Se você ainda não assistiu, clica aqui nesse card O vídeo foi esse, valeu e fui!